Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos fazer um unboxing aqui desses radinhos comunicadores. Eu comprei recentemente aqui para casa, até por uma questão também de brincadeira, para estar brincando com os meninos. E a nossa casa é uma casa longa, tem uma extensão muito grande, às vezes você está lá em um quarto, está em outro lugar e a gente acaba se divertindo com os radinhos de comunicação. Mas ele também tem uma pegada muito profissional, então se você tem um estabelecimento comercial, escola, empresa, enfim, muitas coisas, dá para utilizar muito bem aqui esse radinho comunicador. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição informações sobre esse radinho comunicador e o link para você poder comprar ele com desconto, dá uma conferida aí. Então bora abrir aqui a caixa e vamos ver o que vem dentro. De cara já vem um manual aqui para você utilizar, duas anteninhas, lembrando que esse aqui é um kit com dois, aqui vem os fones, se você quiser usar via fone, aqui vem o radinho, aqui são dois radinhos, as duas baterias e as bases para você carregar, ó vem duas, duas fitinhas para você prender e não derrubar a quase sequeira e aqui o adaptador para você colocar ele no bolso, aí você prender e você vai parafusar aqui. Então, agora montar aqui. Vamos abrir aqui o radinho, ó, vamos colocar a bateria, muito simples, ó, você vai ver um cliquezinho, ó, já encaixou, tá vendo? Super fácil. E vamos colocar esse adaptador aqui, ó, porque realmente ele ajuda muito, né? Você põe no bolso ali e tal, você deixa ele assim, você vai tirar esse cara que você vai roubar, então você vai tirar esses dois parafusos aqui, ó, com a chave Philips normal, você vai tirar os parafusos e você vai usar eles próprios para fixar, né? O adaptador, tá? Então você vai soltar aqui, ele dá certo, se você pegar um encaixe aqui, ele dá certinho aqui nos dois parafusos que fica, ok? Então tem dificuldade, você aperta que tem uma molinha, você vai colocar um depois o outro. Tá vendo? Como ele fica? Você vai prender o cinto na calça, ele fica mais fácil, você não vai usar. Vamos colocar a antena, a antena também bem prática, vou colocar, ó, aqui, deixa eu ver se ele tá com, ó, ele tá com um pouquinho de carga, tá vendo? Tá vendo? Já vai dar pra gente testar aqui. Vamos montar o outro aqui, ó. Tá aqui os dois anjos montados, você vai ligar eles, ó, ó. Ele tem 15 canais, tá? Então você vai escolher um, se você colocar, ó, no, vamos colocar aqui no 1, no 1, ó. Então se você colocar o de hoje no canal 1, você não conseguir conversar, ó. Ok, ok, testando. Ok, ok, testando. Ele fica verdinho aqui, ó, quando você tá falando, ó, no caso é que ele tá recebendo a ligação. Pra você colocar na base de carregamento também, muito simples. Ele tem caixinho aqui atrás, ó, ele conecta, tá vendo que ele tá verde aqui, ó. Tá vendo que ele tá verde aqui, ó. Tá vendo que significa baterista carregada, pra colocar os dois numa base e, ó, utilizado. E se você desejar também, você pode utilizar, se você é uma empresa, um negócio, uma equipe de segurança e tudo mais, enfim. Algum estabelecimento que você tem, você pode utilizar o fone de ouvido, que também é bastante prático e funcional, né? Você vai conectar aqui do lado, ó, tá vendo aqui? Ele conecta dois, ó, são duas entradas. Que é o fone pra você ouvir e pra você se comunicar, tá bom? Você vai colocar assim, ó. Aí você passa a se comunicar aqui pelo radinho agora, quando você aperta, você fala, e quando você solta, você escuta, tá bom? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, testando aqui os nossos radinhos comunicadores. E segundo o manual, você pode utilizar aí até 12 metros, tá? Mas 12 metros, eu já acho que ele fica um pouco ruim a qualidade. Então, pra ficar bem eficiente, bem eficiente, claro que você ouvir ali em torno de 8 metros, 10 metros, no máximo. 12 metros tem que ser um campo muito aberto, com quase nenhuma interferência e assim mesmo vai ter um chiadozinho, tá bom? Mas ali, com parede, tudo, 5 metros, é tranquilo. 5, 6 metros, 7 metros, é tranquilo dentro de casa e no seu estabelecimento comercial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí na descrição as informações do radinho e o link, tá bom? Não esquece. Valeu, tchau, tchau.